Nancy, a que brincamos hoje? Nancy Snow Glam! Na neve com glamour! De dia sobre o gelo! Nancy é a mais cool! Tão bem que patina! De noite está divina! Com a sua coroa e a sua capa Está mais que perfeita! É a rainha desta festa! Nancy Snow Glam! Ná, Nancy!